A polio é uma doença infecciosa, paralisante, potencialmente mortal, que afeta de forma mais comum crianças menores de 5 anos. O vírus passa de pessoa para pessoa, normalmente pela água contaminada, podendo atacar o sistema nervoso. Há mais de 35 anos, o Rotary trabalha para erradicar a polio no mundo. E esta é uma campanha levada muito a sério por todos os Rotaries. Nós recebemos hoje o presidente de um dos Rotaries da nossa cidade, a Laor da Silva, presidente do Rotary Clube Hermann Blumenau. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde Vanessa, boa tarde a quem nos assiste. Veio representando a Laor para falar de um tema tão importante no dia de hoje, que é o dia realmente mundial de combate a polio, que é uma campanha já de muitos anos do Rotary. Por que a preocupação do Rotary com esse tema? A paralisia infantil, ela é uma doença infectocontagiosa e ela não tem cura. Então, ela é muito fácil transmitida, ela atinge principalmente as crianças de 0 a 5 anos, mas também pode atingir adultos não vacinados. E nós trabalhamos há muito pela erradicação, estamos com uma erradicação em 98% dos países. E este ano, em especial, existe um índice muito baixo de vacinação a nível Brasil e nós estamos extremamente preocupados. Alegamos, ou achamos que há razões pelas quais esse baixo índice é porque a polio foi erradicada no Brasil em 1994. E os pais das crianças hoje, de 0 a 5 anos, são pais que não viveram o terror da paralisia infantil. Então, essas pessoas, a população de uma maneira geral, ouviu falar. Então, nós temos uma preocupação muito grande de que os pais vacinem os filhos. São duas gotinhas, é uma vacina extremamente segura. Então, é muito importante a conscientização dos pais para que levem seus filhos aos postos para tomarem a vacina. Você falava dessa preocupação em números, né? Você tem dados que pegou junto à Secretaria do Município, à Secretaria de Saúde. Quais são os dados hoje aqui na cidade? Eu tenho dados de hoje da Vigilância Epidemiológica. Nós temos uma população de 17.479 crianças, das quais 11.687 foram vacinadas. Nós estamos com um índice de vacinação em 66,86% em Blumenau. E a nossa meta é 100%, naturalmente, né? Nós temos esses dados e a gente também foi atrás dessas informações. Quem traz os detalhes para a gente agora é a Ediane Stuart. Oi, Vanessa. Boa tarde a você. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, os números de vacinação contra a poliomielite aqui em Blumenau não são os melhores. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, neste ano, pouco mais de 66% das crianças foram vacinadas. E olha só, para você ter uma ideia, em 2015, ou seja, há sete anos, A vacinação contra a poliomielite foi excelente, superou 100%, mas infelizmente, desde lá, os números vêm caindo. Em 2020, a porcentagem foi pouco mais de 77% e, como eu disse, neste ano, pouco mais de 66%. Vale lembrar que a vacinação contra a poliomielite já encerrou no dia 30 de setembro, Por mais você mãe que tem filho entre 1 e menos de 5 anos e está com a dose em atraso, você pode procurar qualquer posto de saúde e colocar a vacinação em dia. Basta levar a carteirinha. Vale lembrar, né, Vanessa, que a vacinação é a única forma de prevenir a criança contra a poliomielite. Eu volto contigo aí no estúdio. Ediane, muito obrigada pelas informações e, Alahor, exatamente isso que você comentava, né? Anos atrás, uma vacinação muito positiva e agora, números que precisam dessa atenção, então, pais responsáveis que têm crianças menores de 5 anos em casa, deem uma atenção, verifiquem se realmente a criança tomou essa dose. Por isso, essa campanha do Rotary Internacional atuando em tantos países para que esse assunto seja cada vez mais frequente, né, Alahor? Esse assunto precisa ser conversado, precisa ser falado. Os pais precisam dessa vacina, precisam levar seus filhos aos postos para tomarem essa vacina. É uma vacina 100% segura e 100% eficaz. A gente está vendo até imagens dos vídeos que rodam no mundo todo, né, divulgando essa questão para todos os Rotaries e de que forma que as pessoas podem colaborar com campanhas assim mesmo, Alahor? Por exemplo, os Rotaries já se organizam, recebem essas informações, a gente sabe que existe um apoio financeiro também muito expressivo para que essas campanhas sejam realizadas. A sociedade, ela precisa se comprometer em vacinar. A sociedade precisa se comprometer a levar os filhos aos postos de saúde. O Rotary financia a vacinação em todo o mundo. Para trazer números, nós somos em 1 milhão e 400 mil associados no mundo. E a nossa principal bandeira é o programa Endipolio Now. É a vacinação para erradicar a paralisia no mundo. Quem tiver, quiser mais informações, hoje encontra nos canais dos Rotaries, informações sobre a campanha? Encontra. Em todos os canais e todos os Rotaries Clubes estão preparados para atender a população de uma maneira geral. E nós, na verdade, apoiamos o município, todos os municípios. Apoio desde a área financeira, apoio logístico, apoio com informações. E se precisar, levamos as famílias até os postos de saúde. Levamos os postos de saúde até as famílias. O objetivo do Rotary é um esforço para trazermos essa vacinação a níveis de 100%. E, Laura, então a gente reforça, finalizando essa entrevista, de que há essa preocupação, os números, cerca de 17 mil crianças dentro do público-alvo aqui no município, pelos dados que você comentou, cerca de 11 mil, um pouco mais de 11 mil já vacinadas. Então, a gente tem aí que correr atrás de uma porcentagem ainda expressiva, né? Tem, tem. Tem uma porcentagem bem importante das comunidades que ainda não receberam o imunizante. É extremamente importante. Todos os postos de saúde da cidade estão preparados com as vacinas e aptos a receberem as crianças. Laura, muito obrigada pelas informações e por estar sempre trazendo aqui para a gente esse esclarecimento também, né? Muito obrigado pelo espaço. A imprensa é de fundamental importância para a divulgação desses números. E essa campanha que a gente faz e pede encarecidamente aos pais que levem seus filhos até os postos de saúde. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Ótimo. Tá certo.